e olha aí ó Zeca Tomás Israel Renan aí ó o que que dá ó fica muito tempo sem trocar o óleo ele vai perdendo a viscosidade dele ó aí dá o desgaste prematuro no motoróis que é tudo desgaste prematuro de motor ó aqui ó ó o que que é isso aqui ó ó tem um pedacinho de ferro aqui ó pode ser de uma bronzina pode ser bom tem infinidade de possibilidade ó aqui ó de limalha de ferro grudado no bujão ó isso aqui é tudo limalha de ferro fora que eu já tirei e passei ali ó a aí ó deixa focar bem pra vocês verem ó isso aqui é tudo limalha de ferro tudo desgaste prematuro só porque não troca o óleo no na data correta ó aí ó chega tá acinzentado esse cinza aí não é água não isso que é ferro limalha de ferro e eu agora tem que descobrir da onde que é esse pedaço de ferro aqui uma argola de ferro tava grudado ali ó e tomara que seja argolinha de ferro aqui da 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 coisa mas aqui não porque isso daqui é alumínio essas arruelinha que são de alumínio ó ó e quando é metal aí se engruda ali tá mas a diferença deixa focar bem ó ó o lo que tem de limalha de ferro aí Beleza? Só para mostrar para vocês que não compensa mais estar trocando os óleos, filtro, tudo na data correta do que ter o desgaste prematuro do motor, né cara? O motor aí que é para durar 20, 30 anos aí acaba durando 5, beleza?